Olá, eu sou o Dwayne Johnson, o The Rock. Eu sei que é estranho eu aparecer por aqui, mas tem alguns pensamentos que eu quero compartilhar com vocês sobre o Pokémon Day apresentado no dia 27 de fevereiro. E o motivo é simples, falar da revelação mais incrível da apresentação. Vamos finalmente poder capturar um Raikou em Pokémon Sleep. Calma, calma, tô brincando, não é sobre isso. A verdade é que eu quero trazer algumas suposições sobre os anúncios de Pokémon Legends e EA. Ou Legend Z2A. E o que eu posso falar de diferente, sendo que todo mundo já falou alguma coisa? Pô, eu tô aqui pra trazer algo que possa estar o tempo todo na nossa cara, mas ninguém ainda falou sobre o assunto. Não, não é sobre a possibilidade de termos um Charizard Z ou um Mega Flygon. No trailer de apresentação dos jogos, somos inicialmente apresentados aos Pokémons e Aeroglifos o anão, com uma mensagem embaralhada. Se rearranjarmos suas sequências, teremos as palavras Pokémon Presents. E é exatamente esse o ponto que estamos perdendo no trailer. Pokémon Legends Z2A pode não se tratar de tempo. No caso, passado e futuro. Como todo mundo tem imaginado. Mas acredito que o tema principal de Pokémon Legends seja a comunicação. Ou melhor, as formas de comunicação. E o novo Pokémon Legends pode estar trazendo para a franquia, finalmente a possibilidade dessa comunicação entre os jogadores acontecer em tempo real. Se não ficou claro o ponto que quero trazer, vou ser bem objetivo. Acredito que esse Pokémon Legends trará finalmente o fator multiplayer para Pokémon. Onde poderemos nos comunicar com outros jogadores, Pokémon e até usar isso a nosso favor para re-urbanizar. Ou re-arranjar, como o Zuanun, a cidade de Lumiose. Para receber tal ferramenta. Ampliando para todo o universo Pokémon. Principalmente para jogos futuros. Note que falei apenas re-urbanizar. Nada de reconstruir a cidade de Lumiose. Não acredito que o tema central desse jogo se passe após ou antes de uma guerra acontecer. Mas sim que possamos nos comunicar com nossos Pokémon para usá-los em tarefas diversas pela cidade de Lumiose. A série Legends é uma série de antologia criada para fugir da série principal de Pokémon contando novas histórias. E trazendo infinitas novas possibilidades. Como toda antologia, tem um tema principal. E que acredito não ter nada a ver com o passado ou o futuro. Essa antologia apresentada por Pokémon tem um tema simples. Contar a história sobre as lendas e mitos de Pokémon. Independente da sua posição no tempo. Não é porque Pokémon Legends Arceus nos levou ao passado. Que todos os outros jogos da série terão algo relacionado a espaço e tempo. Aquilo era exclusivo de Hisui. E é por isso que eu afirmo que Pokémon Legends Z2A se passará nos tempos atuais. Claro, no universo de Pokémon. Nenhum elemento do trailer faz referência ao passado e principalmente ao futuro. Tudo está ligado apenas à reconstrução. Seja na documentação em papel canson, nos projetos rabiscados a lápis HB e até nas blueprints digitalizadas. Toda a arquitetura de Lumiose é baseada na arquitetura da cidade de Paris. A arquitetura de Paris é conhecida por sua diversidade e beleza. Refletindo diferentes períodos históricos e estilos arquitetônicos. Os marcos mais emblemáticos incluem a Catedral de Notre-Dame, uma obra-prima da arquitetura gótica, a Torre Eiffel, um ícone da arquitetura moderna do século XIX, e os edifícios de estilos hausmaniano, caracterizado por fachadas de pedra, varandas elaboradas e telhados inclinados. Paris também é famosa por suas amplas avenidas, como a Champs-Élysées, e por seus espaços públicos icônicos, como o Jardim de Luxemburgo. A cidade combina harmoniosamente o antigo e o novo, criando uma paisagem urbana única e encantadora. Se existe algo de passado e futuro nesse jogo em Lumiose, é apenas sua escolha arquitetônica. Algo que está levando muitos jogadores a pensarem que esse jogo pode se passar inclusive no futuro, são esses traços brilhantes com aspectos digitais pelo qual os pokémons são apresentados. Mas veja, isso parece bem óbvio quando lembramos do tema da cidade de Lumiose, a Cidade Luz, como é conhecida. Esses traços são apenas luzes emitidas pelos esboços dos projetos urbanísticos, brilhando forte enquanto se mesclam com pokémons e treinadores humanos, como prismas que dão nome à torre central da cidade. A comunicação com os pokémons pode ser a mecânica-chave para esses jogos, como foi apresentado nas DLCs de Pokémon Scarlet e Violet, e usaremos isso para controlá-los pela cidade. Mas calma, antes de continuar, quero pedir para que se inscreva no canal. Posto dois vídeos semanalmente com análises de times completos e gameplays com os mais diversos desafios. E se estiver gostando, não esqueça de dar aquela curtida, vai ajudar com que o canal chegue a mais pessoas. Luz e conexão serão os pontos-chave dessa nova aventura, o que me faz pensar em fibra ótica, que aumentem muito a minha velocidade de internet. Mas como não sou nenhum técnico e por isso nem farei essa referência, Coisas interessantes que reforçam o meu ponto é o seguinte. No trailer, vemos diversos treinadores pela cidade fazendo inúmeras tarefas, e principalmente batalhando, o que acho que pode ser incrível. Talvez seja o fim das batalhas em turno para um novo tipo de gameplay, com batalhas em tempo real acontecendo a todo momento pela cidade. Mas o que mais me intrigou nesse trailer foi o símbolo exibido diversas vezes, uma elipse com um X no centro. Aparentemente não significa nada, mas acredito que não seja apenas isso, e sim a letra C de Connection, ou conexão, uma nova mecânica de conectividade para os jogos de Pokémon. E sim, Pokémon usa diversas vezes o alfabeto latino nos jogos, seja como emblemas de uma equipe inimiga, ou estampando a fachada de um centro Pokémon. Sim, inclusive no Japão. E principalmente, poderia aparecer para um sistema de conexão com diversos outros jogadores pelo mundo, assim como o extinto Pokémon Dream World. Símbolos são formas fáceis das pessoas pelo mundo reconhecerem uma nova ferramenta ou mecânica. Assim como o símbolo da Mega Evolução. Esse C misterioso com um X no centro é muito mais do que podemos imaginar. Ah, só para relembrarmos. Tivemos uma mecânica apresentada em X e Y com um símbolo apresentando a letra O, o O-Power. São efeitos de bônus temporários que são usados no Player Search System, nos jogos da geração 6. O-Power pode ser compartilhado com outros jogadores próximos ou online. Se outro jogador usar enquanto estiver conectado online ou a uma distância sem fio, o jogador poderá tocar no ícone brilhante para usá-lo também. Kalos exala conectividade desde sempre. E é por isso que Lumiose é a cidade ideal para trazer o multiplayer para nós. De novo, volto a repetir. Em nenhum momento do trailer ou das informações mostradas dá a entender que teremos um jogo no passado ou futuro. Então, esqueçam isso. Mas agora quero falar umas suspeitas baseadas apenas em achismos. Acredito que a Pokémon Company não mostrou tudo o que ela tinha a oferecer nessa conferência de 27 de fevereiro. Temos que levar em conta que esse tipo de conferência não é exclusivamente para fãs, mas sim para que empresas e acionistas sintam como está o mercado para os lançamentos e para os jogos em planejamento. E por isso, acredito que ainda deixaram de mencionar os remakes tão aguardados de Unova. E sejamos sinceros, isso está mais do que óbvio que irá acontecer. Cedo ou tarde. Como Legends Z2A está sendo desenvolvido pela própria Game Freak, os remakes podem estar nas mãos de outra desenvolvedora. O que me assusta um pouco. Se eu pudesse dar um chute sobre a situação, acredito que teremos o lançamento de remakes somente na próxima geração de consoles da Nintendo. E Pokémon Legends Z2A será o último grande jogo para Nintendo Switch. Pelo menos de Pokémon. Agora vou falar como um fã. Um fã velho e cansado das batalhas em turno. Quero muito uma renovação nos jogos de Pokémon. E obviamente, o sistema de batalhas atual é algo extremamente obsoleto. Mesmo tendo muitos adeptos pelo mundo e até amantes de jogos como Persona. Uma mecânica de batalhas que acredito funcionar bem um Pokémon é o sistema de Gambits. Como apresentado em Final Fantasy XII. Ainda poderia manter o sistema de turnos. Porém, de uma forma mais dinâmica e com uma programação prévia do jogador. Deixaria tudo ainda mais fluido. Quem jogou Final Fantasy XII sabe que deixar tudo nas mãos da programação dos Gambits não resolve tudo. E sempre, temos que colocar a mão na massa. E a segunda forma de utilizar os combates seria uma espécie de combate Genshin Impact com carregamentos para golpes mais poderosos, golpes lentos e fortes, esquivas, dashes e tudo mais. Seria muito interessante ver batalhas de Caterpies saltitantes lançando movimentos de diminuição de velocidade em poderosos Charizardes para que um Raidon entrasse no lugar do pequeno inseto e finalizasse o dragão. Muitas possibilidades podem ir além das batalhas em turno. E Pokémon permite isso. Mas e aí, o que acham que Pokémon Legends e 2A trará para Pokémon? Não esqueça de deixar suas considerações nos comentários. Muito obrigado por ficarem comigo até aqui e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.